Porque o novo salário mínimo deverá ser anunciado no dia 1º de maio, e não agora, como tinha sido prometido pelo governo federal. Pois é, trata-se de uma promessa de campanha, tanto do presidente Lula como do ex-presidente Bolsonaro. Mas o adiamento da medida continua em discussão. A equipe econômica pede mais tempo, mais tempo para monitorar a evolução do comportamento da folha do INSS, que poderia ser abalroada por mais de R$ 7 bilhões. Técnicos da Fazenda manifestaram que um reajuste agora levaria o governo Lula a fazer um contingenciamento de despesas no primeiro relatório bimestral. Pois é, Lula já mudou o discurso dizendo que elevar o mínimo acarreta custos, mas ainda não bateu o martelo. Inclusive, até ele também não assinou o orçamento de 2023. Está tudo em banho-maria. Vale destacar que o orçamento aprovado no Congresso, foi aprovado no ano passado, no final do ano passado, prevê recursos para esse aumento do salário mínimo, pois também era uma promessa do então presidente Bolsonaro. O que chama a atenção é que os R$ 18,00 que elevam o salário mínimo, chegando a R$ 1.320,00, estão encontrando todas as barreiras de impedimentos possíveis. Enquanto que essa semana o presidente sancionou o aumento do salário dos ministros do STF, passando para R$ 46 mil e provocando um efeito cascata nas remunerações do alto escalão do funcionalismo federal e estadual. O impacto orçamentário, só para os 11 ministros do STF, o impacto orçamentário será de R$ 910 milhões de reais, que são somados aos R$ 255 milhões, considerando os demais integrantes do judiciário. Já os parlamentares passaram a receber, ou melhor, passarão a receber agora em fevereiro, R$ 39 mil. Mas já em abril, eles já têm um outro aumento. De R$ 39 mil, eles passam para R$ 41 mil. Pois é, né? Esses reajustes do salário dos parlamentares, só para vocês terem uma ideia, esses reajustes são 15 vezes maiores que a média dos salários que não, salário dos brasileiros, que não ultrapassa os R$ 2.800. Nos estados também foram efetuados reajustes para governadores, secretários, deputados estaduais, em alguns casos acima de 70%. Imagina o nosso salariozinho aumentar 70%. Ah, que sonho! Alguma discussão de falta de recursos? Eu não ouvi nenhuma. Alguma preocupação orçamentária? Hum, piado. E assim a vida segue.